Você tem incluído nas suas refeições as leguminosas? Elas fazem parte da história das civilizações. Feijão, juntamente com o milho, foi a base da alimentação primitiva dos povos incas, aztecas, maias e, segundo a lenda, a lentilha é a mais antiga leguminosa consumida pelos povos do Mediterrâneo, que apreciavam a combinação deste alimento com trigo e cevada, embora trigo e cevada e milho não sejam leguminosas. Mas ainda temos notícias sobre a soia, sobre o grão de bico. Gostou? Então, saboreie agora seus muitos benefícios, colhidos por essa coisa mais linda, que é como se não bastasse, com um ser humano bacana, é competente. Nutricionista, maravilhosa, que esclarece tudo, que é essa bonitinha a Carolina Santos. Meu amor, obrigado, como é que você está? Tudo bom, tudo ótimo, imagina. Tudo bem? O Rony fica só reparando nas suas coisas. É, ele fica. Atualmente, você está aí insuportavelmente elegante. Imagina, Rony. Carol, vamos falar hoje de leguminosas, né? E olha como tem todas, estão aqui. Isso, vamos comentar. Então, vamos comentar. Porque, vamos falar dos principais benefícios. Isso. Então, Rony, você vê que você comentando ali, né, desde a antiguidade, já se sabia, né, dessa combinação da leguminosa, como lentilha, lentilha que é a antiga, né? É muito boa, lentilha. Ou feijões, enfim. A lentilha com o cereal, né? Um trigo, o cevado, enfim. Como forma realmente uma complementação pro take. Então, eles já tinham essa sabedoria. Olha que coisa interessante. E nós, aqui no Brasil, consumimos o arroz com feijão, que é um cereal com a leguminosa. Você sempre defendeu aqui. Isso. Você sempre defendeu o sutilmente. Isso, exatamente. Enquanto muita gente dizia, ô, não faz mal. Feijão e arroz, isso não é... Engorda, né? Engorda, você falava que não é uma combinação perfeita, me lembra disso. É, isso aí. Vamos desmistificar isso, né, Rony? Porque o arroz com feijão, infelizmente, muitas pessoas estão deixando de consumir esse grupo de alimentos tão importante. Aí, é interessante a gente comentar, porque acha que engorda, né, ou que faz mal, ou que não vai agregar nada. Muito pelo contrário, né? As leguminosas, Rony, são um grupo de alimentos que tem baixo teor de gorduras, alto teor de proteínas, alto teor de fibras, vitaminas, minerais, fitoquímicos, como as isoflavonas, saponinas, frutólicos, saccharides, são fibras, né? Isoflavona, isso aqui é a capiça. Isso, isso aqui é maravilhoso que a gente... Isso, e que reduz o risco de doenças crônicas, degenerativas, controla o colesterol, níveis de glicemia. Então, é realmente um grupo que a gente não deve deixar de consumir. E aí, a gente está aqui mostrando a variedade que tem de leguminosas. Então, vamos começar pela paixão nacional, que é o feijão. Qualquer tipo, no Rio de Janeiro, na minha cidade, as pessoas se matam por causa do feijão preto. Já teve quem morresse na fila. Você lembra quando teve falta de abastecimento de feijão preto? Não comem outro, é só o preto lá. Isso. Agora, seja ele preto, branco, que eu adoro, eu adoro qualquer cor, mas branco eu amo. Isso. Feijão de corda também, que é bem legal, né? Enfim. Isso. A gente, o mais comum, né, que é o carioquinha, né, falado comumente, ele é um feijão... E lá chama de paulista. É. Exatamente. Ele é um feijão, Rony, que é o mais consumido no Brasil, né? Então, ele é um dos menos calóricos, o menos calórico dentro dos feijões. Então, vale a gente consumir, sem dúvida nenhuma. E ele tem um teor de ferro bem legal. O ferro presente no feijão é um tipo de ferro que chama ferro não-M. O que significa isso? Que ele tem uma biodisponibilidade um pouco menor em relação ao ferro da carne, que é o ferro M. Então, pra gente otimizar essa absorção desse ferro, o ideal é sempre estar em conjunto com alimentos fontes de vitamina C. Então, por exemplo, na refeição, almoço e jantar, você vai consumir arroz com feijão, de preferência, consumir uma fruta rica em vitamina C como sobremesa, pra melhorar a absorção desse ferro. Ou mesmo, vai comer a salada junto... Isso, isso. Melhorar a absorção do ferro presente na leguminosa, nesse feijão. Qualquer fruta? Qualquer fruta rica em vitamina C. Então, laranja, mexerica, kiwi, morango, goiaba... A cerola... Isso. Ou mesmo, temperar a salada com limão também, Rony, ajuda. Tá. O feijão preto, Rony, ele tem essa coloração mais escurinha porque tem a antocenina. A antocenina é um protetor do tecido cerebral, do cérebro. Tem estudos mostrando que ela ajuda a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Porque combate... É mesmo? Olha que interessante. Não, não, não. Porque ajuda a combater o excesso de radicais livres, né? Que causam dano ao tecido cerebral. Então, é bem interessante, sim, consumir. Por isso que a gente tem que variar, né? Não só consumir o carioquinha aqui em São Paulo, no resto do... Na maior parte dos outros estados. Não só o preto no Rio de Janeiro, mas variar, sem dúvida, porque todos têm a sua função importante. Claro. O branco também é brilhante. O branco eu gosto bastante. Ele tem cálcio, que ajuda também na saúde dos ossos, dos dentes. E tem uma substância que chama faseolamina. De fazéolo, que é feijão em latim. Isso. A faseolamina, ela controla a glicemia, Rony. Então, ajuda no metabolismo da glicose. O branco ou qualquer um, Carol? O branco. O branco, especialmente, ele tem bastante faseolamina. E ajuda a diminuir, logicamente, aí, controlando os níveis de glicose, né? Que ajuda a inibir a digestão e a absorção do amido da refeição. Então, controla mais os níveis. E também ajuda no apetite, né? Controlando a glicemia, ajuda também no controle de apetite e também na perda de peso. Tá, Rony? É bem legal. Então, o caçulé é uma maravilha? Isso, sem dúvida. Uma salada de feijão branco é uma maravilha? É, também, lógico. Aí, foi muito legal você ter falado isso. Caçulé vai um monte de coisa longa. Então, quem quer perder peso, quem se preocupa com a saúde, de preferência... Não vai comer caçulé, não. É, fazer um tempero mais saudável. Alho, cebola, né? Um pouco de sal, que já fica delicioso. Feijão branco fica uma delícia com tomate picado, tomate cozido faz bem pra saúde, né? Melhora a biotimilidade dos compostos antioxidantes. Um outro feijão que não tem aqui, mas vale a gente falar, é o feijão de corda. Adoro, adoro, adoro. Que é muito consumido no Nordeste Brasileiro, né? Também aqui, você consegue encontrar aqui em São Paulo também, né? Também encontra. Hoje a gente encontra com facilidade. Ele tem uma substância que se chama vicilina, que ajuda a reduzir colesterol, Rony. Além do teor de fibras, que melhora duplamente aí, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Então, é bem legal. Feijão de corda. Isso, além dele ter ferro, zinco, né? Potássio, fósforo, entre outros nutrientes. Também os do complexo B. Então, olha quanto só de feijão que a gente tem, né? Esse aqui é o azuki? É, esse é o azuki. Esse é o azuki. Esse é pouco conhecido, né? É, o azuki, ele é bem pequenininho, você vê, Rony? Ele é muito utilizado na Ásia. Lá no Japão, China, eles usam bastante. Eu vou botar aqui pra... Isso, ele é menor em relação aos outros grãos. E ele tem magnésio, né? E potássio. O potássio ajuda a reduzir a retenção hídrica. E o magnésio, ele é muito requerido em mais de 300... Ele é um cofator que é utilizado em mais de 300 reações no nosso organismo, no metabolismo. Então, é muito importante pra imunidade, enfim. Então, ele é super importante. Então, o azuki também é um feijão que vale a pena a gente inserir em conjunto com esses que a gente comentou. Grão de bico. O grão de bico. O grão de bico também é muito legal, Rony. Ele tem fitosteróis, tem fibras, tem um teor de proteína super interessante. E ele também ajuda no controle de peso. Ele tem um índice glicêmico baixo. Tem estudo mostrando que o consumo de grão de bico, na média de 100, 105 gramas por dia, por 12 semanas, foi mostrado uma redução, uma melhora da saciedade. Então, dá a saciedade, melhora a plenitude, o que ajuda também no controle de apetite. Então, sendo um coadjuvante pra perda de peso, né? Então, super interessante. Lentilha, por exemplo, que é a coisa... Tem 5 minutos de fome, que é no final do ano, que vai passar, que dá sorte, que não sei o que. Eu adoro lentilha. É a lentilha... É antigo, aliás, isso como alimento. A lentilha, ela tem muito folato, Rony. Ela tem um teor interessante de folato. O folato, ele é muito importante pra gestante. Ah, tá. Porque é uma vitamina muito requerida pra ajudar a reduzir o risco de defeito no tubo neural, né? Do feto. Então, é super importante. Fora a saúde das hemassas, leucócitos, né? E tem bastante proteína e fibras também. Tá? Então, que ajudam também nessa sensação de saciedade. Também tem ferro, né? Então, é bem legal, bem importante. Bom, faltou a soja, que é uma coisa alergênica, mas... É, a soja... É, isso. Mas algumas pessoas toleram muito bem, né? Então, ela reduz o risco de câncer, melhora sintomas de menopausa, enfim, controla o colesterol e ajuda no emagrecimento. Ela tem arginine e glicina, que ajudam na formação de glucagon, que é um hormônio que é catabólico. Então, ele ajuda na perda de peso. Além de ter triptofano, uma dosagem bem interessante, que ajuda na formação de serotonina, que é um neurotransmissor que acalma. Diminui a ansiedade, né? E hoje em dia as pessoas estão mais estressadas, mais ansiosas. Quem? Então, ajuda bastante. Não conheço ninguém. É um alimento... Infelizmente, né? O mundo está muito estressante. E um outro ponto também, Rony, que é interessante falar, que muitas pessoas sentem que fermenta, né? Porque os feijões, eles têm muitas fibras e acabam fermentando. Tem fatores antinutricionais que... E aí é interessante você deixar de molho por 12 horas, essas leguminosas cruas, da noite para o dia. Joga essa água fora, lava e cozinha em outra água. E cozinha com louro para ajudar na digestão também. Perfeito. Menos feijão de corda, né? Que não pode botar de molho, né? Sim. Essa minha queridinha é a Carolina Santos. Todo mundo pergunta. Mas é sua sobrinha por parte de quem? Por parte do meu coração. Não é? Todo mundo pergunta. Minha sobrinha é minha sobrinha. Mas é minha sobrinha querida do coração mesmo. E 15 anualmente está com a gente, quarta-feira sim, quarta-feira não, para falar sobre nutrição e saúde. E responder a todas as perguntas que eventualmente você tem, as dúvidas que aparecem na cabeça. Fora essa aula que a gente tem aqui, quarta-feira sim, quarta-feira não. Mas, se você eventualmente quiser marcar uma consulta com ela, eu vou te dar um telefone. Aliás, dois telefones. 2276-5413 ou 5594-4919. E tem um site dela que é uma gracinha, que é o www.nutrisantos.com.br. Obrigada, meu amor. Obrigada, Rui. É sempre um prazer estar aqui com você. Meu sobrinha. Fica com Deus, tá? Vai com a rede, obrigado. Obrigada.